Hoje, iremos falar sobre configuração de parâmetros nos monitores B40. Para realizar a configuração de algum parâmetro nos monitores B40, basta acessar a barra inferior na tela frontal do monitor. Lá, teremos os parâmetros de frequência cardíaca, SpO2, pressão não invasiva, pressões invasivas e outros. Vamos realizar uma configuração de uma pressão não invasiva automática. Para que possamos realizar esta configuração, vá até o botão de pressão não invasiva e escolha a opção tempo de ciclo. Ao escolher esta opção, observe que varia de 1 em 1 minuto a 120 minutos. Escolha o tempo ideal para a programação e, na opção abaixo, inicie o ciclo. Ao iniciar o ciclo, a pressão não invasiva estará programada de acordo com o tempo desejado. Para que possamos realizar uma programação de uma pressão invasiva, conecte o cabo de pressão invasiva no módulo hemodinâmico na lateral do monitor. Ao conectar, a pressão invasiva será habilitada automaticamente na tela do monitor B40. Vá até o botão de pressão invasiva na barra inferior do monitor e escolha a opção configuração de pressão. Nesta configuração, você pode ter até duas pressões invasivas ao mesmo tempo. Escolha a opção de pressão invasiva 1. A opção de pressão invasiva 1. Escolha qual é a pressão que você deseja trabalhar. A opção arterial. Escolhendo a opção, a opção de pressão arterial invasiva estará programada. Retorne ao menu anterior e zere as pressões invasivas. Ao zerar estas pressões, a pressão estará pronta para ser mensurada. Vale lembrar que também temos a opção de zero de pressões na tela inferior do monitor. Na opção outros, temos como configurar o parâmetro de respiração. No menu anterior, basta o paciente estar com os cabos de ECG para que a frequência respiratória seja mensurada. Retornando ao menu anterior, temos a configuração da temperatura. Ao conectar o cabo de temperatura no módulo hemodinâmico, a temperatura será habilitada na tela do monitor. Retornando ao menu anterior, temos a opção de entropia. Ao conectar o módulo de entropia nos monitores B40, o parâmetro será habilitado na tela do monitor. O mesmo será para a opção de capnografia. Ao inserir o módulo de capnografia nos monitores B40, o parâmetro será habilitado automaticamente. Legenda Adriana Zanotto